Fala aí pessoal, Marcelo de novo, então estou aqui para apresentar diretamente da garagem da Silver Wax, um carro que é monstruoso, é a palavra certa, e luxuoso também, Cadillac Escalade, quando a gente fala de Cadillac, a gente gosta de coisa luxuosa, grande e que não vai passar nunca desapercebida, então, dá uma olhada nisso aqui, esse pequeno veículo, pequeno veículo de mais de duas toneladas, enorme, e eu vou falar um negócio para vocês, esse aqui é o menor modelo deles, eles têm um modelo que é o maior, tem mais porta-malas e é um pouquinho mais largo, não sei vocês, mas realmente seria um carro completamente inviável em São Paulo, um carro enorme para dirigir, muito gostoso de dirigir também, porque é extremamente macio, e tem um toque que só a Cadillac, quem conhece Cadillac sabe, e quando a gente fala de Cadillac, é realmente luxo, qualidade e prestígio, calma pessoal, não estou falando da Rita Cadillac, tá? Piadas à parte, essa grande grade cromada, onde a gente vê também uma câmera integrada frontal, já vou explicar para vocês o funcionamento, esse carro tem quatro câmeras, está com um ângulo de 360 graus, que é coberto pelo sistema de som, o novo logo da Cadillac, eles trocaram esse ano, ano passado, se não me engano, antes tinha uma coroa que fazia um ar meio antigo, mas agora com esse novo logo eu gostei bastante, é um toque mais novo, mais jovem no carro, se liguem nesse farol, só o farol, dá uma olhada nos detalhes da Cadillac, mesmo o farol tem o logo da Cadillac trabalhado, todo em LED, inteiramente de LED, mesmo o farol principal do carro, o farol baixo, tem esses cristais aqui, que dão uma plena força durante o dia, e toda essa parte lateral, esse frisinho lateral, ele acende quando o carro está ligado, e vai descendo até aqui embaixo, no farol de milha, que também é de LED. É um carro extremamente bem feito, muito bem montado, eu gosto muito das linhas, apesar de ser conservador, tem uma bela linha, é quadradão, mas tem uma linha robusta, tem um ar robusto no carro. Rodas agora, roda extremamente absurda, são rodas de 22 polegadas, com pneus Bridgestone, só para dar uma ideia para vocês, para quem conhece, 285-45R22, gigante. A gente mal dá para ver direitinho, mas o disco de freio, que também não é pequeno, só o disco de freio tem 17 polegadas. Claro que com o peso do veículo, a gente precisa de freios também, bem resistentes. Gosto do detalhe das cores, do jogo de cores que eles fizeram com prata e cromo, ficou muito legal. O carro, como eu estava falando, bem massivo, bem imponente, com linhas de cromo que se destacam, que tem um bom efeito, mas faz também um pouco, o meu gosto é um pouco mais conservador e meio para pessoas de mais idade. Aqui a gente está vendo o suporte do teto, só para ter uma ideia, minha mão está aqui, só para você ter uma ideia do tamanho do veículo. Eu não sou uma pessoa pequena, como a maioria das pessoas me conhecem, que estão vendo esse vídeo, e eu mal consigo pôr a minha mão inteira no teto. O teto gigante, bem alto, as portas, os puxadores cromados, depois eu vou mostrar para vocês, esse carro vem com estribo elétrico de série. Quando a gente abre a porta, olha só, sai o estribo para ajudar as pessoas a entrarem no carro. Acabamento show de bola, tudo onde a gente vê, a gente não vê uma falha nas pinturas, nem nada. Só para ter uma ideia na complexidade desse carro, o retrovisor. Vou começar com o retrovisor, que é uma coisa simples em todos os carros. Esse retrovisor tem pisca integrado, ele rebate eletricamente, ele tem regulagem elétrica, que muitos carros têm hoje, ele tem uma lâmpada de LED embaixo, uma câmera, mais uma, essa é a segunda das quatro que eu estou mostrando para vocês, e o vidro é aquecido, e eles são fotocromáticos, isso mesmo. Aquele retrovisor interno que você tem, aquele botãozinho que você vira quando tem alguém com farol alto atrás de você, que a gente não gosta, ele faz isso automaticamente. Deu para ter uma ideia da complexidade do carro? Vamos dar uma olhadinha na parte de trás. Só a lanterna, só para ter uma ideia também da lanterna, que a lanterna realmente segue as linhas da frente, são lanternas longas, e tudo isso fica aceso, tudo isso aqui é a luz de freio, o pisca e a luz de ré integrada. Agora vou mostrar um pouco o porta-mala, o porta-mala ele abre em duas seções, tá? Então eu tenho o botão que vai abrir o vidro, então o vidro a gente consegue abrir a parte para pôr e tirar coisas rapidamente. Detalhe para essas coisinhas aqui também, que eu achei meio estranho, acho que eles poderiam ter feito isso melhor para um carro de luxo desse jeito. E a gente pode abrir o porta-mala aqui, aliás, é eletrônico. Ah, e se eu me falar, cuidado com o vidro, não tem problema. O vidro não pega quando a gente abre. Aliás, muita atenção, como eu estava fazendo a piada agora há pouco de São Paulo, quem mora num condô pequeno e baixo, esquece. Toma cuidado, porque bater um porta-malas num carro de 120 mil dólares não é muito engraçado. Bom, tirando isso, porta-mala com um bom tamanho, como já era de se esperar. Esse carro tem um kit de reboque, que ele pode rebocar até 3.600 quilos. Dá para muito ricaço puxar o iate dele sem problema. Isso aqui faz o tour da parte de trás. Ah, vou mostrar a terceira câmera de quatro. Câmera de ré. Agora eu vou mostrar um efeito para vocês. Esse efeito é a luz desse carro à noite, que eu achei super legal. Agora, como eu estou atrás das câmeras, eu tenho um assistente, que o assistente vai desligar para mim a luz. Deem só uma olhada quando eu abro uma das portas. As fechaduras se iluminam, o estribo é iluminado. E é iluminado até embaixo do retrovisor, para você não ter problema nenhum em entrar no carro, não ver o gato do vizinho que está tentando te dar um capote antes de você entrar no teu carro. Mas, super belo efeito. E digno, verdadeiro de um Cadillac. E quando a gente fecha a porta, ele se recolhe de novo. Bem prático, hein? Então, dando uma outra olhada no carro, realmente enorme. Muito bonito, muito... Uma palavra também, Cadillac, é harmonia. Então, todo o carro é bem harmonioso, com os detalhes escalade. Aliás, esse aqui é o quarto modelo dos menores. É o modelo mais alta gama, com vários opcionais também. Como as rodas de Aero 22, o estribo elétrico, os faróis que são direcionáveis. Só você fazer uma curva, ele vai iluminar para onde você está entrando a curva. E, de acordo com a carga do carro, ele vai também acertar a altura do farol automaticamente. Bom, pessoal, isso faz o tour na parte exterior. Bom, pessoal, isso faz o tour na parte exterior. Bom, pessoal, isso faz o tour na parte exterior. Bom, pessoal, vamos continuar agora com o interior. Vou passar pela frente do Cadillac Scalade. Dá para a gente dar uma olhadinha nos faróis que são ligados. Todas as lentes de cristais. Muito bonito. Vamos dar uma olhadinha para o lado de dentro. Bom, para começar, as portas são grandes. Tem uma boa abertura. Claro que é um veículo muito grande. E o estribo acabou de sair também para ajudar a gente a entrar. A qualidade, muito, muito legal. Tudo isso aqui é em camurça. É tipo um couro trabalhado, com um toque bem gostoso. Todos os materiais de extrema qualidade. Esse carro tem um sistema de impulsão bolsa. Mas eu vou, pode deixar que eu vou entrar mais em detalhes. Essa aqui é a versão Platinum. Acho que está bem claro. A versão Platinum é a top da Top. Então é a mais cara e a mais bem equipada. Os bancos, console central, tudo vai com o tamanho do carro, que é enorme. E a qualidade, claro que é um Cadillac, então a qualidade está sempre lá. Bom, a bordo. Bom, pessoal, não preciso nem falar que a qualidade está absurda. A gente ouviu agora o estribo se fechar sozinho. As telas aqui. A gente está uma olhada na tela frontal, que está na frente do motorista. A tela do som. Todo o material dele, é todo o material escolhido, é tudo feito à mão. Aliás, um belo detalhe. Todas as costuras são feitas à mão. Tem vários pequenos detalhes de costura. Tudo de extrema qualidade. O volante é inteiro feito à mão, com couro de extrema qualidade. Todos os detalhes. Eu gostei muito desse detalhe. De uma falsa madeira no painel, com... Parece uma cor um pouco acinzentada. Lembra um pouco fibra de carbono, mas... Madeira. Realmente eu gosto melhor assim. Eu gosto mais dessa parte, desse toque um pouco mais jovem do que a madeira em si próprio. E uma bela qualidade de acabamento. Típico de Cadillac. Vou começar falando um pouco da segurança. Segurança, esse carro tem tudo. Não é difícil de falar. Câmera 360 graus, que eu vou tentar ligar para mostrar para vocês daqui a pouco no sistema de som. ABS airbag. São sete airbags gigantescos, para cobrir todo o território do carro. Sistema de controle de tração. Sistema de controle de estabilidade. Sistema anti-capotamento. Ele tem sensores de em todos os lados do carro, com a ajuda das câmeras, nos retrovisores, frontal e traseira. Ou seja, com um veículo desse tamanho, você pode dirigir tranquilo, sem medo de pegar um cachorro, pegar um brinquedinho da sua criança que está do lado do carro. Ele tem sistema de pré-colisão, sistema anti-colisão. Avisos de passagem traseira. Se você está saindo da sua garagem e de repente você não viu um carro, ele vai frear o carro sozinho para você. Só para dar uma ideia, ter uma ideia do nível de qualidade desse carro. Chave inteligente. Eu só deixo isso aqui no bolso. Vou pôr aqui no painel por enquanto. Pedal no freio. Aperto o pequeno botão Start Stop aqui. E estarta o carro. Olha o painel desse carro. Muito legal, né? Caramba, bola, viu? Vamos dar uma olhadinha. Bom, painel totalmente configurável, todo digital, como vocês podem ver. Se a gente vem aqui, a gente consegue mudar todos os quadrantes, a gente consegue passar de um quadrante para o outro. Todas as informações possíveis e imagináveis que você quiser, como pressão de pneus, pressão do óleo, consumo médio. Aliás, esse V8 não consome muito, mas também não é nenhum carro popular. Tudo integrado, vem todas as informações para cá. Fato muito legal. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, eu espero que sim. Mas, esse carro, ele tem uma projeção no para-brisa. Agora acho que dá para ver um pouquinho. Quem está dando uma olhada perto da porta de fora, vai conseguir ver uma projeção do painel, da velocidade, rotação do motor, temperatura, marcha, tudo isso. Esse carro é um carro automático, então toda a embreagem está aqui. A embreagem, o seletor de velocidades. É um carro que tem todos os controles no volante, todos os controles possíveis e imagináveis. Volante aquecido. Regulagem elétrica do volante, regulagem elétrica de distância de pedais com memória. Então, a gente pode memorizar, cada um pode ficar com a sua chave, por exemplo, você e sua esposa. E cada um vai ter sua regulagem interna de todos os periféricos, do volante, espelho, banco e tudo que vem. Não preciso nem falar também dos retrovisores, como eu falei para vocês agora há pouco. Eles se rabatem, eles se fecham e abrem sozinhos. Essa estrelinha com o carrinho aqui, quer dizer, detector de ângulo morto. Se alguém, quando você estiver dirigindo, que esse carro é bem importante ter, se você tiver alguém do teu lado que você não está vendo o retrovisor, ele vai te avisar. O que mais que eu posso falar? Tem tanta coisa nesse carro que é absurdamente impossível de eu mostrar tudo, mas uma outra coisa interessante que esse carro tem de segurança, ele tem esse retrovisor, está vendo a teclinha ON aqui, ele tem um sistema ONSTAR da GM. Ou seja, se ele detectar que teve um movimento brusco, uma freagem, uma frenagem brusca, se você quiser saber onde tem uma pizzaria mais próxima, aperta esse botão, alguém vai te responder, uma pessoa de verdade, e vão te dar todos os toques. E vão perguntar para você se está tudo bem, se houve alguma coisa com o carro, em caso de uma frenagem brusca, ou em caso mesmo de um acidente real, eles podem mandar bombeiros, polícia, ambulância. Então, um toque de requinte desse carro. Aqui a gente vê o controle do teto solar. Das lâmpadas, no interior, todas as lâmpadas são de LED. Esse caldo é um sistema de som com navegação. Esse aqui é o Bluetooth, esse aqui é o sistema de navegação, que é bem legal, funciona muito bem, pega muito fácil. A gente tem vários botões, como ajuste da suspensão do carro, esporte. Todos os botões, aliás, são todos tátiles, tá? Tudo tátil, não tem nenhum botão que fique apertado. Volume, tudo é muito bem feito. Esse sistema de som é um sistema de som completo, bolsa de 18 alto-falantes. 18 alto-falantes. É praticamente uma discoteca que você tem dentro dele. Você tem uma entrada aqui, que você vai poder passar Blu-ray para a parte de trás do carro. Extremo luxo. Posso ficar falando até amanhã do sistema de som. Ele tem um sistema de detecção de via. Você pode, se você sair de uma via, ele tem vibradores que vão vibrar o banco, do lado esquerdo, do lado direito, dependendo de onde você estiver saindo a faixa. Controle de tração. Aliás, olha que legal. Isso aqui é para abrir o porta-luva. É só um botão tátil. O porta-luva abre. Vários detalhes de luxo, de requinte. Por exemplo, isso aqui vai ser legal. Isso aqui é uma parte de um esconderijo. Só encostar a mão aqui. Nossa, que legal, hein? Abre um pequeno esconderijo que você pode guardar seu celular. Pode guardar várias coisas aí dentro. Mesmo tua carteira. E vai ficar ao abrigo da vista das pessoas, simplesmente. Aqui a gente tem entradas de tudo que é tipo. Entrada USB, entrada 12 volts. Esse botão aqui é um botão da geladeira. A gente tem aqui no console central uma geladeira que acomoda mais ou menos umas seis a oito garrafinhas, umas oito, dez latinhas. Várias entradas ainda aqui do lado de dentro. 12 volts, USB. Um lugar específico aqui em cima foi feito para você pôr uma tablet sem que ela caia no chão. Essa parte de cima você pode pôr um celular. Aqueles celulares mais recentes que carregam sem fio. Isso aqui carrega sem fio. Fora que todo couro também é super macio para você apoiar o braço. Dois porta-copos, só o jeito que as coisas abrem são realmente impecáveis. Muita tecnologia a bordo. Veículo extremamente completo. Faróis automáticos. Ele tem um sistema de tração integral 4x4. Você pode travar ele em 4x4 ou simplesmente deixar em modo alto. Ele vai simplesmente escolher ou simplesmente assim que ele detectar uma falta de aderência, ele vai entrar em ação sozinho. Muita coisa ainda para falar, mas cobre pelo menos as partes bem interessantes do carro. Vou desligar um pouquinho o carro agora. Vamos para a parte de trás. O estribo que vem de abrir. Olha só os detalhes das maçanetas que acendem sozinha. Bom pessoal, mais uma vez. Porta com uma bela abertura. Muito fácil de entrar a bordo. Detalhe da parte de trás. Esses dois bancos daqui são bancos capitão, que a gente fala. Não tem um banco interiço, então dá mais conforto para os ocupantes da segunda, da parte de trás, a parte do meio, vamos dizer assim, do carro. Porque isso aqui é uns sete passageiros. Então, a gente tem um outro banco simplesmente que tem três passageiros atrás. São bancos um pouco menores, mais voltados para crianças, mas um adulto é capaz de fazer uma viagem curta lá com um certo conforto. De novo, o acabamento é impecável, com camurça, todos os materiais macios, couros de primeira qualidade. Vamos entrar dentro do carro. Sistema de diversão, tela, DVD, tudo que a gente pensar que esse carro tem, ele tem. Dá para jogar o seu videogame, o que você quiser plugar aqui vai aparecer na tela. Tem nos dois encostos de cabeça. Tem uma terceira tela aqui ainda. Então, essa tela é uma tela split, que a gente pode pôr metade de uma, metade de outra. É um carro extremamente completo. Então, extremamente luxo, como a gente gosta, como a gente quer ver nos Cadillacs. Aqui a gente tem... Está apagado porque provavelmente o carro está desligado e o sistema de ar-condicionado não funciona, mas... Aqui nós temos todos os comandos digitais, o mesmo jeito que está lá na frente. E a gente tem um sistema de ar-condicionado na frente do All Zone e aqui atrás em três zonas. Então, a gente pode simplesmente setar uma temperatura para a esquerda, uma temperatura para a direita e uma temperatura para o pessoal que está aqui atrás. Várias entradas, ele tem até tomada 110 volts. Não sei se está para ver muito bem, mas ele tem uma tomada 110 volts na frente, atrás e no porta-mala. Todos os bancos são... A gente pode simplesmente dobrá-los assim, para ter mais espaço de porta-mala, para a gente carregar coisas maiores. Simplesmente impecável. Não tem muito o que falar, não. Então, é realmente extremamente confortável. Vou sair do carro de novo, vou mostrar um negocinho para vocês. Se eu levantar essa alavanca, o banco se bate. E se eu fizer isso aqui, ele vai permitir que eu entre na terceira... Na parte dos fundos, vamos dizer assim, né? E ele tem comandos elétricos também para isso. Por falar nisso, esses bancos daqui, eu esqueci um detalhe. Os bancos da frente são aquecidos e ventilados, e os bancos de trás são aquecidos. Passando para o porta-mala, para ter uma ideia, se a parte de trás está aberta para passageiros, se os bancos estão abertos assim, não tem muito porta-mala. O porta-mala tem mais ou menos 380, 400 litros. Detalhe, tudo com comando elétrico. Se eu quero bater esses bancos... Legal, agora ele bateu. Detalhe do pequeno barulhinho. Se eu bater só a parte de trás, com o porta-mala faz mais ou menos 2 mil litros de capacidade. Se a gente bater com esse botão também de novo... Todos eles dão mais ou menos 3 mil... Agora sim está completa. Assim dá mais ou menos uns pouco mais de 3 mil litros de capacidade. Espaço generoso, tecnologia está lá, belíssimo carro. E teria um amanhã. Aliás, eu não estou querendo nem devolver ele. Estou querendo dar um jeito de ficar com ele e deixar meu carro para lá. Brincadeiras à parte, isso aí não é do meu cacife não. Mas Cadillac, é verdade? Vamos abrir o capô. Vou mostrar um pouco do capô para vocês. Qual que é a joia que a gente tem no capô. Vamos lá, pessoal. Vocês vão abrir o capô comigo. Yes. Bom, aqui está o monstro. 6.2 litros V8. 420 cavalos, 460 libras de torque. Está acoplado em uma transmissão de 8 marchas, que pode ser em modo manual. Apesar da alavanca de câmbio ser no painel, a gente consegue mudar as marchas. Vamos ver se a gente ouve o barulho. Que legal. A gente ouve até o bicho respirar, né? Transmissão 8 marchas. Ele tem um consumo mais ou menos de 6 km com litro. Se dá de 8 limite estrada, fazer uma média de 7 pontos, alguma coisinha. Até que para um tamanho de carro D como esse, e um motor potente de 420 cavalos, não é tão absurdamente fora o consumo. Lembrando também que esse carro, ele tem uma suspensão que a gente chama de Magnetic Ride. Magnetic Ride quer dizer um sistema muito complexo. Se eu ficar aqui, eu vou ficar explicando isso até amanhã para vocês, mas, resumindo, são micropartículas de um fluido que tem dentro do amortecedor e um sistema eletrônico que lê a estrada mil vezes por segundo e recalibra, através de magnetismo, os fluidos que tem dentro do amortecedor. Se eu falei grega para você, não é importante, mas Magnetic Ride você pode mudar. Simplesmente o modo de direção, o carro fica mais firme, mais macio, mais confortável. Ou se não, deixa só em automático que eu faria isso e ele cuida do resto. Pessoal, lindo carro. Minha nota para isso eu daria, para o meu estilo, que eu gosto, eu daria uma nota 9,5, só não daria 10 porque eu não consigo comprar. Bom, pessoal, é mais ou menos isso. Fiz o tour do carro. Se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas, quer que eu veja alguma coisa do carro que eu não passei, fique à vontade, mandem mensagem, façam perguntas. É para isso que serve o Auto Perguntas. Obrigado, galera. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.